O posto Ipiranga, Esplanada, São Carlos. O posto é sua casa, mas você não pode parar para dormir. Segurança já falou ali que sem chance, repassou a ordem. O pátio está lá, tem vontade, mas o motorista é tratado como cachorro. Você chega lá e corta o caminhão e tem que vazar fora. Tem estrutura, tem tudo, pode entrar, mas você não pode estacionar para dormir. Aí eles querem o seguinte, sabe? Os meninos aqui não tem culpa, são tudo funcionários, só passa a ordem. O que tem culpa é o dono do posto que estabelece um estabelecimento desse aqui e não permite que você pare o caminhão nem para dormir e para nada. A rede Ipiranga, Bandeira Ipiranga, Prosto de Esplanada, São Carlos. Seja bem-vindo, mas você não pode parar. Você enche o tanque e vai embora. E é assim que funciona a vida. Então fica a recomendação aí para vocês, quando passar por aqui, passa longe de um posto desse, sabe? Que é um lugar que tratam você como cachorro. Motorista, caminhoneiro, não tem valor nenhum. Lugar aqui, não é só aqui não, é tudo que é lugar, viu? Tem um baita de um pátio lá em cima, lá, está um campo de futebol lá. Mas você não pode parar não, viu? Eu já dormi umas três vezes ali, mas o segurança disse que o outro vigia comeu bola. Que era para ter tocado, que não pode parar lá não, viu? Põe aí também, quem planta, colhe. É, isso aí, ó. Você foi colhendo antes. Exatamente. Tem muitos motoristas que estragam os lugares. Às vezes o cara vem aí, faz sujeira, caga debaixo da carreta, joga lixo. Depois acaba fazendo isso. Os bons pagam pelos ruins. É o que eu sempre digo. Aí você chega num lugar, rouba o chuveiro, caga em cima do vaso, faz a sujeira, estraga isso aí, ó. Como o parceiro falou ali, ó. Por causa dos ruins, os bons pagam. Mas fica a dica aí. É um posto que não é recomendável. Para caminhoneiro não presta. Valeu, galera. Um abraço aí. Tamo na área aí. Tchau.